O Fala Cidade da Semana foi conferir como as pessoas avaliam o valor do novo salário mínimo brasileiro de R$ 998. Confira os depoimentos. Fala Cidade, a voz do povo na TV, interagindo em prol da cidadania. Decretado pelo presidente Jair Bolsonaro, o salário mínimo para o ano de 2019 será de R$ 998. Em vigor desde o último dia 1º de janeiro, cerca de 45 milhões de trabalhadores irão desfrutar dos 4,69% de reajuste do salário mínimo nacional. O novo valor do mínimo ficou R$ 8,00 abaixo do que foi definido pelo Congresso Nacional, quando foi aprovado o orçamento da União, em 19 de dezembro passado. O valor esperado seria de R$ 1.006,00 e acabou frustrando a expectativa de milhões de trabalhadores. O Fala Cidade da Semana foi saber como as pessoas avaliam o novo valor do salário mínimo brasileiro. O Fala Cidade vai às ruas ouvir a sua resposta. O que podemos ver realmente é que o mínimo foi o mínimo do que mandaram. Realmente, se seria aquele valor um pouquinho acima, a casa dos mil, mesmo assim ainda ficaria pouco. Ainda mais agora baixando os 4 dígitos, foi o mínimo realmente. De acordo com os aumentos que tivemos, o que aumentou em questão de combustível, alimento, foi desconsiderado o aumento. Porque foi muito baixo, foi em abaixo do que o brasileiro merece, precisa. Muitos pais de família não conseguem levar o alimento para a própria casa. E não é bem isso que a gente previa. Eu acho muito pouco. Deveria ir para o passado dos mil. Muito pouco. Os benefícios previdenciários e trabalhistas serão reajustados de acordo com o valor do novo salário mínimo para o ano de 2019. Porém, o presidente Bolsonaro terá até o próximo dia 15 de abril para decidir se mantém a regra ou se muda. Uma das maiores conquistas da classe trabalhista, com toda certeza, foi o salário mínimo. Desde a sua implantação na década de 1940, o processo resultou em uma mudança positiva para o mercado de trabalho. Juntamente com uma série de leis trabalhistas, a regularização do salário mínimo pôde oferecer mais dignidade ao cidadão. Nossa, eu acho uma humilhação. Acho um absurdo. Até porque ele já de 1.006 parece que ia, eu já achei que foi muito pouco aumento. Como a gente sabe que o deles é de 30 e pouco, vai para quase 40, quer dizer, o deles pode ter aumento. Agora, como o mínimo é quase que a população que recebe a classe mais baixa, que recebe o mínimo, eu acho que foi uma falta de respeito com o assalariado. Eu acho que essa equipe econômica sabe o que está fazendo. Lógico que todos nós queríamos um reajuste maior, seria 1.026, mas infelizmente não deu, não sei porquê. Então, vamos acreditar nesse novo governo aí, que talvez as coisas do ano que vem melhorem. Eu acredito que tenha ficado aquém do esperado. Essa medida, ela reduz a capacidade de compra mesmo do trabalhador. Mas eu espero que esse novo governo esteja caminhando na direção certa. Desde o ano de 2011, ficou determinado um critério específico para definir o reajuste do salário mínimo. O valor será o resultado de uma soma entre o índice de inflação do ano anterior, medida pelo INPC, e a taxa de crescimento da economia de dois anos antes, medida pelo IBGE. Dessa forma, o salário mínimo será sempre atualizado de acordo com o cenário econômico da atualidade. Eu, como funcionária pública e também como brasileira, né, eu acho isso insignificante na hora das compras da gente, que não vai resultar em nada. Para eles pode até ser muito, mas para nós brasileiros é insignificante essa cortia. Eu acho que foi uma falta de respeito muito grande com o trabalhador assalariado. Porque nós vemos um país com um salário altíssimo dos legisladores, porém, aquele trabalhador que merece ganhar um salário digno daquele esforço que ele faz, ele ficou super decepcionado. Eu, porém, quando eu vi 1.600 e depois voltou para 1.900 e pouco, eu fiquei decepcionado. Porque o brasileiro não é merecedor de sofrer tanto para ganhar uma miséria de salário, porque não dá nem mesmo para a pessoa sobreviver no básico. Não compensa estar aumentando o salário, que nem os povos estão precisando. Eu preferia que abaixasse os preços das mercadorias, das coisas, e o salário continuasse o mesmo e ajudar bem mais os precisados do que estar aumentando o salário e as coisas subindo mais do que o salário. Que não compensa você pegar um salário alto e fazer a mesma coisa que você faz com 1.900 reais. A maioria dos estados brasileiros adotam o valor do mínimo que é estabelecido pelo governo federal. No entanto, existem algumas regiões que optam por estipular seus próprios pisos salariais, como é o caso dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Caso a economia se mantenha estável ao longo deste ano, a expectativa é que o salário mínimo para 2020 seja equivalente a algo em torno de 1.067 reais. Segundo especialistas no assunto, como você pode perceber, todos os entrevistados pelo Fala Cidade classificaram o novo salário mínimo brasileiro como um desrespeito com a classe trabalhadora brasileira. Fala Cidade. A voz do povo na TV. Interagindo em prol da cidadania. Você vai ver a seguir. Moradores de Araçuaí enfrentam falta de abastecimento de água em plena zona urbana. Você confere no próximo bloco do seu Jornal Interação. Não saia daí. É já já. Vem que na Araújo tem telhas, areia, britas, cimento, caixa d'água, luminárias nacionais importadas, pisos e porcelanatos, piscinas, sistema tintométrico da Coral com mais de 10 mil cores. Aqui construímos o seu sonho. Material de construção Araújo 3731-1697 A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí. Rua Washington Gosta Almeida 79 Canoeiro. Colégio Nazaré. Atende do maternal ao nono ano do ensino fundamental. Escola católica preocupada com a formação através dos valores cristãos. Sistema de ensino Rede Pitágoras. Ensino dinâmico e material atualizado com as normas da nova BNCC. Equipe altamente qualificada. Aqui o seu carro sai com um novo brilho. Fazemos convênio com empresas. 9 99 23 55 69. Lava Jato Novo Brilho. Na esquina da Delegacia. Dica Ferragens. Trabalhamos com utilidades domésticas. Máquinas e equipamentos agrícolas. Show pirotécnico variado. Projetos e montagem de irrigação. Fone 3731 3795. A CIA, Associação Comercial Industrial de Araçuaí. Venha ser um associado. 3731 1726. Atendimento na clínica e em domicílio. Pequenos e grandes. Ultrassonografia. Hemograma que sai na hora. Laser. Cirurgias. Prevenção de leitimaniose. Sistema Leva e Trás. Internação. Assistência de dois veterinários. Vetvale. Clínica Veterinária. 3731 44 82. Final de ano e férias. Chegou a hora de reformar ou construir. Cimento Montes Claros, tinta Souvenir, madeira para telhado, porcelanatos, metais Deca e Selite, material elétrico. Casa Nova Materiais de Construção. 33 3731 45 44. WhatsApp 99975 1611. Rua Amazonas 345 Vila Magnolia, em Araçuaí. Impressão em alta definição, com equipamentos modernos, a estampa Comunicação Visual, cobre todas as suas expectativas na produção de adesivos, placas, faixas, banners, crachás, cartões de visita, folders, todos em lona e policarbonato e coberturas metálicas. Faça um orçamento na estampa 3731 24 92. Qualidade, bom preço e rapidez na entrega do serviço é aqui.